Vamos falar dessa… Eu acho que o que, assim… A gente fala em GK hoje, e vem moda na cabeça, né. Vem essa sua fase, esse seu momento. Que eu acho que um dos mais importantes, assim, na questão de look, de produção… Identidade visual, né. É, exato. De branding, que a gente… Hoje, fala em GK, já vem algo muito impactante na cabeça. A gente não imagina mais a GK vestida com a calça jeans básica lá e a camiseta. Ou com o shortinho. Ela vai fazer de uma outra forma, né, talvez. Talvez a camiseta esteja vestida de ponta cabeça, não sei. Talvez os shorts na cabeça, a camiseta… Invertindo. Assim, foi uma construção. Acho que você vem fazendo uma construção há um tempo. Mas como começou? Como é que te despertou esse desejo? Como é que você falou, não, agora eu vou focar nisso. Porque, cara, é um investimento surreal, né. As pessoas não entendem, as pessoas veem… Eu acho que as pessoas devem olhar as fotos e falar… Ah, é uma publi. Mas não, é o investimento dela, gente. Não dá nada, gente. O povo de fora não dá nada, não. Não dá nada, não. Não dá nem brinde, não. Você compra tudo. Tudo. Então, eu gosto muito de contar essa história porque, assim… Na verdade, eu sempre fui apaixonada. Eu tenho umas paixões meio escondidas, assim… Que as pessoas não sabem. E que, às vezes, eu falo… E eu sou meio mal interpretada, começa a semana. Eu falei da Bolsa de Valores, que eu gosto de investir na Bolsa de Valores. E aí, tipo, um monte de gente caiu em cima de mim. Porque eu falei… Ah, eu fico lá de madrugada. Só que, tipo assim… Não é de madrugada, gente. Porque eu sei que você não compra papel da Bolsa de Valor de madrugada. A Bolsa de Valores abre de 10 horas. É porque eu falei… Tipo assim, eu falei desse jeito. Aí, o pessoal já… Ai, burra, não sei o quê. Mas não é, gente. Tudo na sua vida é construção, é você estudar. Só que a moda… Eu já tinha essa paixão há muito tempo. E eu já tinha essa coisa de sempre gostei dos desfiles mais ousados. Sempre estudei sobre isso. Tanto é que meu sonho era fazer faculdade em moda. Só que na época, devido às minhas condições, meu pai nunca permitiria eu fazer. Porque aí ele falava que eu ia morrer de fome e tudo mais, e não sei o quê. E aí, eu fiquei com esse sonho, né? Com essa coisa frustrada. E eu gosto de contar essa história porque… Tudo… É aquela coisa, né? Tudo começou no Baile da Vogue. Quando chegou no Baile da Vogue, foi a primeira vez que eu fui convidada pro Baile da Vogue. Quando isso? Esse ano. Esse ano. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E aí, eu ia com um vestido vermelho, básico, assim, longo. Era bonito o vestido, era legal e tudo mais. E aí… Quem é Rotor, gente? Nossa, quem que foi? Eu escutei também. Acho que tem rato aqui nesse estúdio, hein? E aí, eu ia com um vestido e tudo mais. E tem um grande amigo meu, Flávio. Que ele acompanha toda a minha trajetória, me acompanha de sempre. Ele é um dos meus melhores amigos, conselheiros da vida e tudo mais. Do Central, não? Isso, Central. Flávio Central. E a gente tava conversando e ele falou… Ah, amiga, você vai pro Baile da Vogue, não sei o quê. E aí, você vai causar e tal? Eu falei, não, amigo. Esses lugares a gente tem que ir chique, não sei o quê. Porque é o meu primeiro Baile da Vogue, não sei o quê. E ele me falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou assim, cara, eu tinha medo da GK, que não tinha medo de ser a GK. E aí, eu falei assim… Por quê, amigo? E aí, ele falou assim… Porque, cara, se eu conversasse com a GK, ela não teria medo de ir com o look ousado ou de ir com alguma coisa assim, porque a GK é isso. E aí, gente, no outro dia… Juro pra vocês, parece que foi uma coisa assim, sabe, planejada. Quando foi de manhã, apareceu esse look. No dia? Não, tipo, eu falei com ele à noite sobre isso. E aí, fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã, apareceu esse look. Tava em Nova York. E aí, o Eda mandou pra mim e falou assim… Amiga, não sei se você vai querer, mas tipo assim, tem esse look. Eu falei, pega esse look agora. Qual que era o look do Baile da Vogue mesmo? Era cheio de… Era cheio de flores. Ah, lembrei, lembrei. Flores, e tinha cabeça e tudo mais. E aí, desde esse dia do Baile da Vogue, que eu sabia, né, que ia gerar muitas controvérsias sobre esse look, sobre tudo mais. Só que assim, tipo, eu tava muito feliz ali, porque eu tava sendo GK, sabe? Eu não tava sendo uma coisa assim, que eu já tentei me encaixar em tantos padrões e tantas coisas assim. Mas não tem jeito, gente. Quando você é desse jeito, assim, você pode tentar, você pode lutar, mas você não é aquele padrão que as pessoas estabeleceram pra seguir. E a GK não é e nunca vai ser, e não adianta, sabe? Tipo, as pessoas perguntam, ai, como é que você lida com isso e tudo mais? Eu falo, gente, eu lido da melhor maneira, porque isso é o que eu sou, sabe? Tipo, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de usar a moda como transformação, expressão. Eu até brinco, que eu troco de skin, né, como faz em videogame. Eu digo assim, ai, hoje eu tô na skin, tá, hoje eu tô em tal skin, hoje… Sabe? Então, tipo assim, eu gosto de ousar, eu gosto de brincar. E a moda sempre foi um sonho tão grande pra mim, sabe? Eu sou apaixonada pela Balenciaga, todo mundo sabe. Aham. Pela Scaparelli e tudo mais. Então assim, por que não viver esse sonho, sabe? Eu cansei de parar de viver meu sonho, por causa do que as outras pessoas falam. Sabe? Porque assim, as pessoas falam de tudo que eu faço, sabe? Se eu invisto meu dinheiro, eu tô errada. Se não invisto, sou burra. Se compro uma roupa, é isso. Se não compra, é isso, é brega. Se não é, não é brega. Sei lá, gente, eu não tô nem aí. Se eu sou brega, se eu sou ovo, se eu sou, sei lá, se eu não… Como é que fala? As pessoas falam muito assim, ai, não segura o look. Eu não seguro não, o look. O look não, gente, eu visto o look, sabe? Se eu quiser segurar, eu boto ele num cabide. Então assim, sabe? Eu não tô nem aí, eu realmente não tô nem aí. Você sabe o que eu lembrei? Que na outra vez que você foi no pod, você contou a história de que quando um stylist te vestia que ia pedir roupa pra você, as pessoas falavam ai, mas pede pra ela não marcar. É verdade! Exato! E hoje, as pessoas devem implorar pra você vestir o look, né? Não, pois aí hoje, tipo assim, eu realizei, tipo, nossa, o meu grande sonho quando a Escaparelli me postou, sabe? Quando a Escaparelli me postou, gente, eu acordei assim eu disse assim, cara, algo de certo não está errado, sabe? Porque assim, eu pensei, cara, se a Escaparelli que é o meu maior sonho, me postou então tipo, foda-se o mundo, sabe? Foda-se as pessoas, foda-se todo mundo, sabe? Eu tô no caminho certo. Tipo assim, eu tô... Eu acho que não é nem no caminho certo eu tô no meu caminho, sabe? Eu tô seguindo o meu sonho, assim se isso é certo ou errado pra alguém que seja, se... Enfim, as pessoas têm essa coisa também e tudo mais é aquela história eu tô muito feliz, eu gosto muito de brincar ontem eu fui entrevistada e me perguntaram se eu me importo com os memes eu falei, gente, claro que não eu sou uma pessoa que vim da internet como é que eu vou odiar um meme? Eu adoro os memes, sabe? Eu adoro quando é um look que vem meme em seguida eu posto os memes, eu brinco outra coisa eu acho que isso é uma forma incrível de se comunicar com o público, sabe? O público se expressar, o público brincar com isso hoje quando a Balenciaga tem um lançamento o povo fica lá me marcando o dia inteiro me mandando o dia inteiro então tipo assim, que maravilhoso isso brincar com o público dessa forma com a coisa que é meu sonho, que eu adoro que eu pesquiso, que eu estudo e é como eu falei, gente eu sou uma amadora, né? eu ainda tô estudando sobre muitas coisas eu ainda estou aprendendo sobre muitas coisas mas assim, é uma coisa que eu amo estudar amo fazer, tô amando e é só o começo só o começo sempre vem muito mais aí não, a farofa vem aí, gente a farofa vem aí eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó consumir conteúdos dentro de plataformas e eu quero ensinar definitivamente isso pra você se você quer aprender como fazer isso clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui oi 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 oi